A morte do ex-presidente Néstor Kirchner nesta quarta-feira jogou a Argentina num vazio político. Kirchner era o principal nome da corrente que domina o país, o peronismo. Quem governa é a mulher, mas era ele quem mandava, dizem os argentinos. Néstor Kirchner, de 60 anos, construiu com Cristina um modelo singular, governo de casal. O discreto governador da despovoada Santa Cruz, na Patagônia, chegou à presidência em 2003 aproveitando o vácuo de poder e de lideranças provocado pelas crises política e econômica, as mais graves desde o fim do regime militar. Rapidamente aproximou-se de sindicalistas e da ala mais populista do partido peronista. Impôs a investidores e ao FMI o maior calote da história. Mas, auxiliado por um bom ministro da economia, foi um dos protagonistas da recuperação argentina. Em 2007, no auge da popularidade e com a economia crescendo a mais de 8% ao ano, abriu mão de uma reeleição segura para eleger a mulher dele, Cristina Kirchner, para a presidência. Néstor continuou sendo o chefe da articulação política e, em meio à crise de popularidade da mulher, comandou a estratégia de ataques à imprensa, aos produtores rurais e aos empresários. Néstor Kirchner mantinha, com mão de ferro, o controle do partido peronista, que deveria ser ele o candidato nas eleições presidenciais do ano que vem. A saúde de Kirchner sempre preocupou os argentinos. Em fevereiro, foi operado por causa de uma obstrução arterial. Em setembro, foi submetido a outra cirurgia de emergência. Morreu no início da manhã, depois de uma parada cardiorrespiratória. Agora, o desafio de Cristina será provar que o kirchnerismo existe sem o marido. Vamos agora ao vivo a Buenos Aires, com o enviado especial José Roberto Bunier. Bunier, boa noite para você aí na capital argentina. Bunier, qual é a sua impressão a respeito de Cristina Kirchner? Ela consegue governar sem o marido? Olha, William, boa noite para você, boa noite Cristiane, boa noite a todos aí no Brasil. Essa é uma pergunta que os argentinos querem a resposta, mas não tem essa resposta agora. Cristina nunca foi muito afeita das questões da economia. Quem governava muito, tomava muitas decisões por ela era o marido, que já estava afastado da presidência, mas continuava dando muitos palpites aí no governo. E agora a questão é saber se ela vai ter condições de governar sozinha. Hoje, para você ter uma ideia, William, as ações das empresas argentinas, o índice que congrega aí as empresas argentinas na Bolsa de Nova York subiu 26%. Mas isso não quer dizer uma falta de respeito do mercado financeiro internacional. Quer dizer, na verdade, que o mercado financeiro espera que haja uma descentralização do poder na Argentina, já que Kirchner tinha fama de ser uma pessoa muito concentradora, muito centralizadora. Então, há a expectativa de que isso agora seja, que ela delegue mais poderes para poder continuar aí o seu governo. Afinal de contas, no ano que vem, há eleições aqui presidenciais na Argentina, William. Bruninho, a gente sabe que a morte de Néstor Kirchner causou uma comoção nacional na Argentina. A gente pode perceber uma multidão atrás de você aí em Buenos Aires. O corpo dele já chegou à sede do governo? Não, ainda não. O corpo dele vai sair por volta de duas horas da manhã lá de Rio Gajegos, que é a cidade onde ele nasceu, que está lá no sul da Patagônia. Vai vir aqui para Buenos Aires e entre 10 e meio dia desta quinta-feira será aberta a visitação ao público para que faça aí a sua despedida. As informações que nós recebemos, as últimas, são de que esse corpo vai ficar 48 horas aqui na Casa Rosada, no velório. E no sábado pela manhã, esse corpo volta para Rio Gajegos, onde ele será enterrado. O presidente Lula já confirmou presença no enterro. Vários presidentes da América Latina estarão presentes, inclusive o ex-treinador da seleção argentina, Maradona. Eu e o repórter cinematográfico Marcelo Benicaça passeamos, andamos aqui há cerca de duas horas aqui pela Praça de Maio, que está lotada de argentinos, desde que souberam da notícia. Eles estão aqui em frente à Casa Rosada, que é aquele prédio que fica ao fundo, a sede do governo federal aqui na Argentina. E há um clima de comoção, um clima não político. Pessoas de esquerda, de direita, eu conversei com gente de todos os lados, eles dizem que agora não vale a política, vale sim a comoção nacional. E isso pode ajudar Cristina Kirchner, que neste momento não tem uma boa popularidade, mas os argentinos, eles costumam se unir muito na dor. Então isso pode ser até favorável para que Cristina termine bem aí o seu mandato. José Roberto Bonier, muito obrigado a você. Boa noite.